Aí o vídeo vai virar uma videocassetada. Esse aqui é um memorial para os mineradores que morreram. Olha esse trailer aqui, bonitinho, pequenininho. Parece o nosso, só que o nosso... A gente chegou aqui então na nossa cabine. Cabine não, é chalé. Oi gente, tudo bem com vocês? São seus bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente está começando um vídeo aqui no Colorado. A gente está viajando. E a gente está aqui nessa cidadezinha linda chamada Owe. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente veio almoçar aqui nesse restaurante tailandês aqui em Norei. E eu pedi o curry vermelho com arroz. E o meu marido pediu alguma coisa ali com vegetais e porco, carne de porco. E aqui é o... alguns egg rolls. Você tem que tirar algumas peixes aqui. Olha o tamanho desses peixes, gente. Meu Deus do céu. Parece um tubarão. Olha a tartariguinha. Esse aqui é tipo um laguinho assim, cheio de peixe, lotado de peixe. Aqui de frente para essas piscinas. Essas piscinas são aquecidas e é com água termal, chama hot springs. E é a água que vem da terra, vem quente. Olha o tamanho desse peixe. Jesus, gigante. Esse aqui é um memorial para os mineradores que morreram. Eu não sei que foi que morreram durante a construção ou ao longo da vida deles. Mas está aqui, está vendo? Em memória, em honra. Olha aqui, está o nome deles. E tem bastante, olha. E é aqui de frente para as piscinas das águas termais e as montanhas. Por isso que essa cidadezinha é conhecida como a Suíça dos Estados Unidos, por causa das montanhas. Porque é uma cidadezinha bem montanhosa, bem bonita. Você quer vir aqui amanhã para um piscina? Eu não sei. Eu acho que é o que é o que é o nosso hotel. Sim, mas essas são hot tubs. Bem, talvez nós devemos perguntar... Não hot tubs, é hot springs. Talvez nós devemos perguntar quanto custa. Sim, nós podemos perguntar. Ah, então aqui é dividida. Essa parte aqui, então, é das águas termais. Água quentinha. E tem, né, benefícios medicinais. E ali é a área das piscinas. Acho que a água é a temperatura normal mesmo. Mais para criançada, né? Olha, essa árvore está cheia de berries nela. Tipo umas cerejinhas, mas não é cereja, não. E aqui é um gazebo com as flores. Olha que bonito. Ai, aqui é um pinheiro. Olha, tem luzes de Natal. Acho que quando chega no Natal, eles acendem, né? Olha o sossego desse parque. Estava cheio de criança, mas foram tudo embora. E ali, acho que o pessoal joga... O que eles jogam lá? Softball? Aí eles jogam softball. Não, obrigada. Eu estou bem. Você pode sentar lá. O Ray Mining Park. Sim, mas eu não quero sentar lá. Olha esse trailer aqui, bonitinho, pequenininho. Parece o nosso, só que o nosso é quadrado. Bem legal. Aquele ali não chama tag. Sim, vamos cross. As casas aqui são tipo chalézinhos, assim, de madeira. Olha que bonito. E agora a gente vai ali na destilaria. Aqui no marido, quer tomar um drink. E aí eu vou ver se eu tomo alguma coisa. Eu estou com sono. Vou ter que dirigir, né? Olha aquela casa ali que bonita. Tem uma árvore bem na... Entrada. Na porta. Oh, oh, o que aconteceu lá? Alguém não está se sentindo bem. Tem uma ambulância ali. Olha, a gente vai nesse lugar aqui. Vamos ver se está aberto, né? Olha que bonito. Aqui tem muita cachoeira. Olha, vai dentro de uma caverninha ali. Quer ver que eu vou cair? Porque eu estou de sandália, olha. Aí o vídeo vai virar uma vídeo cacetada. Aqui bem antigamente era uma mina. Era uma mineração, né? Está vendo? Aqui tem tudo explicando como que era antes. Está vendo? Olha, tinha umas casas, umas pontes, umas construções. Ainda tem, ainda. Nem tudo foi destruído. Mas foi desativado. Aí as casas dos mineradores ficam para aquele lado. Eu vou filmar de dentro do carro e vou mostrar para vocês. Porque meu marido está com pressa. Está vendo? Lá tem uma casa lá no fundo. Aí tem mais casas aqui. Está vendo aqui onde os mineradores moravam. Aqui é outra cidadezinha também de minerador. Chamada Silverton. Olha as montanhas. Que bonito. E a gente veio aqui para comprar uma cerveja que a gente gosta. Que só vende aqui nessa cervejaria chamada Golden Block. Vamos ver se eles têm ali. Aí tem várias lojinhas. Assim, lojinhas de presente, restaurante. A gente chegou aqui, então, na nossa cabine. Cabine não, é chalé, né? Em português fala chalé. E a gente vai jantar a pizza. E olha que bonito, é de frente para o rio. E faz pizza aqui. Tem restaurante e eles entregam. E a gente comprou essa cerveja lá em Silverton. Aqui esse lugar se chama James Ranch. Então, sempre que a gente vem para cá para o Colorado, né? Especialmente aqui para Durango. A gente para aqui para comprar carne. Porque a carne daqui, né? O gado daqui, ele só come grass, né? Como é que fala? Capim. Porque aqui nos Estados Unidos, o gado come ração. Porque não tem pasto, né? Então, acaba comendo ração. E olha que bonito esse lugar. Aí lá dentro, então, é um mercadinho, né? Tipo um farmer's market. E ali é o grill. O grill é onde eles vendem hambúrguer, sanduíche, salada. E agora é hora de dar tchau para o nosso chalézinho. A gente está voltando para o Novo México. Depois de ter passado esse final de semana incrível aqui no Colorado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo curtinho, mas eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Desse lugar tão lindo que a gente visita de vez em quando. Obrigada por assistir. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço a todos vocês.